Música Estamos ao lado de Ju, que é responsável pelas estradas do distrito de São José do Itaporã, em Muritiba. E a gente pode aqui ver realmente a patró, né, cá atrás. E como é que tem sido a recuperação das estradas vicinares no município de Muritiba, Ju? Estamos trabalhando com todo o vapor, com máquinas, com cascalho, né, com nossas caçambas aí, com todo o vapor puxando o cascalho, cascalhando as estradas, fazendo um bom trabalho. 80% das nossas estradas hoje estão recuperadas. Estamos hoje aqui na estrada que liga São José ao Pau Ferro, que já está toda cascalhada. E brevemente está todo o município, todo concluído. A operação da estrada aqui, o trabalho está excelente. A gente que tem carro de carga, está sempre circulando as estradas aí, não tem o que reclamar, não. Agradeço a secretaria, a Ju e o prefeito aí de Muritiba aí. A estrada aqui está filé. Antigamente não era assim não, mas agora está 10. Danilo, nosso prefeito, você está 10. Nas estradas de tudo. Você é o cara. Mudou São José, viu? São José está com outra cara. Você acabou de falar que brevemente, né, todas as estradas vicinares serão concluídas. E isso vai se estender até quando? É assim, devido ao tempo, né, a gente começou a nossa recuperação das nossas estradas, devido ao período da chuva, né, agora que vem a estiagem, o verão, vamos intensificar para fazer todas as estradas serão concluídas com sucesso. A gente acabou de ouvir aqui há poucos instantes, todo o limão falando que está satisfeito com a recuperação das estradas. Como é para você ouvir isso dos moradores, não só dessa comunidade, como de outras comunidades? Eu, hoje, eu sinto muito grato ao meu setor de trabalho, por ter essa oportunidade que o prefeito Danilo de Babão me propôs, de eu estar correspondendo com a população, assim, satisfeita, a população satisfeita com o meu trabalho, como o Tonho do Limão, o Gegeu do Amendoim, citou aqui. O Tonho do Limão é um dos moradores que mais circula daqui, com carga e descarga de limão. Então, eu fico muito grato de ele estar falando bem das estradas. Agradecer ao prefeito Danilo pelas estradas. Estamos juntos, Danilo. Além da máquina estar recuperando as estradas, também tem a questão das valetas, também é feito na ocasião? É assim, na ocasião, já coloquei manilha no Monte Alegre, que não tinha passagem de água. Coloquei manilha na estrada das Traíras e, entre outras, fiz um trabalho bem feito ali na ladeira das Traíras, na semana retrasada. Fiz também a recuperação da ladeira do Monte Alegre, recuperação da ladeira do Pé de Serra, recuperação da ladeira do Pau Ferro, recuperação da ladeira do Alames, recuperação da ladeira da Pindobeira, e, entre outras, estamos aí trabalhando com todo o vapor. Um abraço, Ju, e muito obrigado. Obrigado a vocês, uma boa tarde. E o trabalho continua.